Olá, como vai? Eu sou o Leandro, sou um dos advogados da equipe do Dr. Márcio Silva Coelho. Nós trabalhamos na área de especialidade de acidente do trabalho e doenças ocupacionais. Estou aqui para trazer para vocês um tema que é bastante recorrente no dia a dia do trabalhador, que são os acidentes de trabalho. Nós temos os conhecidos acidentes típicos. Esse é fácil de visualizar, pessoal. É aquele acidente em que o trabalhador sofre uma queda, sofre uma explosão, ou não, um equipamento danificado no trabalho lhe causa um impacto e vem a gerar uma fratura, uma lesão ligamentar. E essa lesão, ela vem após ser consolidada, a trazer uma limitação para o trabalhador. Esse tipo de acidente do trabalho, ele é indenizável. Você aí que trabalha com contrato em carteira, registrado, saiba que você tem direito a um seguro de acidente do trabalho. E esse seguro serve justamente para lhe indenizar pós-alta do INSS. Então, ele faz com que você receba 50% do teu salário de benefício. Não é o teu salário de carteira, é aquele salário que é feito pela média das suas contribuições da vida para o INSS. E esse salário, ele passa a te acompanhar como uma indenização pela tua perda parcial da capacidade de trabalho. Justamente, esse afunilamento da tua capacidade produtiva. Então, um punho que já não flexiona direito, o trabalhador que ficou com uma sequela que tem uma marcha claudiculante, que já não tem mais a mesma força, a mesma disposição física. Isso é uma sequela. A gente, às vezes, pensa que a sequela é só uma amputação, algo mais gravoso, mas não. A gente tem inúmeras áreas que são penosas, que o trabalhador precisa de estar com a rigidez física completa. Dentre elas, basicamente, os auxiliares de serviços gerais, faxineiros, serviços de zeladoria, quem mais? Pessoal que trabalha na construção civil. Como é que você fala que uma pessoa que sofreu uma fratura e ficou com uma limitação de movimento ou de força, que não vai sofrer prejuízo? É claro que vai sofrer prejuízo. É claro que a produção dele não vai ser mais a mesma. Então, isso lhe dá um direito, o direito a receber o auxílio-acidente de 50%, que vai acumular com o teu salário, e você vai receber isso até a data da tua aposentadoria. Então, se você conhece alguém nessa situação ou já passou por uma experiência dessa, fica ligado. Você pode estar deixando o dinheiro aí na mesa. E outro tema que é bastante recorrente, pessoal, são as tendinites, as doenças ocupacionais, doenças que estão relacionadas com esforço repetitivo. A gente tem uma grande recorrência naquelas funções em que o trabalhador desempenha trabalhos manuais, mecânicos, de exercício de força, de prensa, de repetição, mas que muitas das vezes não são observados. Porque são doenças geralmente silenciosas. Elas começam com uma dorzinha aqui, uma dor ali, e aí você vai de analgésico a analgésico, anti-inflamatório, anti-inflamatório, até que ele gera uma incapacidade que você não consegue ir para o trabalho. Aí você se afasta, vai para o auxílio-doença, vai fazer um exame clínico mais apurado, e aí o que a diagnostica lá? Geralmente tendinite, tendinopatia no túnel do carpo, no supraespinhal, no manguito rotador, lesões rotulares, nos joelhos, e aí o que acontece? O trabalhador já não tem mais a mesma saúde, o trabalhador já não consegue mais desempenhar aquela atividade profissional. Geralmente isso acaba gerando um problema tão grande, tão grande, que ele se retira do mercado de trabalho, leva essa sequela para o resto da vida, sem saber que pode ter direito a uma indenização. Além da estabilidade no retorno ao trabalho, claro, comprovado que essa doença veio desse esforço repetitivo, isso também lhe gera a indenização do auxílio-acidente. Então você aí, que tem registro em carteira, tem anotação na CLT, fica ligado. Auxiliares de enfermagem, técnicos, enfermeiros, operadores de carga e descarga, a gente tem desde os lombadores que fazem carga e descarga de caixas de cerveja, de caixas de carnes, caminhões de frigoríficos, até o pessoal que trabalha nos aeroportos. Aquelas malas levinhas que a gente vai levar para viajar, não é verdade? De 20, 30 quilos. Se você já sente dor, na hora que você pega uma, duas vezes a tua maleta, imagina só o cara que transporta centenas, milhares. Então isso é evidente que em um momento ou outro, a maioria dos trabalhadores que passam muito tempo exercendo esses trabalhos manuais, vai gerar uma doença ocupacional. E isso fica oculto, porque ninguém esclarece que você deveria ter por direito. Na verdade o INSS, o primeiro, geralmente lhe dá alta, e aí você fica num limbo jurídico, não consegue voltar ao trabalho, ou volta ao trabalho limitado, depois de um tempo é demitido por não ter mais aquela mesma capacidade de produção. Então fica ligado, a nossa equipe está aqui inteiramente à disposição. Eu sou o Leandro, sou um dos advogados aqui da equipe Dr. Márcio Coelho. Se você precisar de alguma ajuda nesse sentido, fica ligado no nosso site, nossos telefones, busque um advogado especialista nessa matéria que pode te auxiliar. Um grande abraço e até a próxima!